Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Aaron Davis, o Supervilão Gatuno. O Gatuno é um supervilão do Homem-Aranha que surgiu pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man nº 78. Entretanto, nesse vídeo iremos contar a história do Gatuno do universo Ultimate, que surgiu pela primeira vez na revista Ultimate Comics Spider-Man nº 1, de 2011. Aaron Davis era um ladrão especializado que utilizava o codinome de Gatuno por conseguir entrar e sair de qualquer lugar sem ser notado. Por causa dessa habilidade, ele atraiu a atenção do escorpião, o Rei do Crime do México, que o contratou para roubar um item da Oscorp. A empresa de Norman Osborn, o Duende Verde. Entrando na calada da noite, o Gatuno conseguiu roubar com facilidade o item. Mas o que ele não poderia imaginar, é que a Oscorp estava fazendo experiências com aranhas geneticamente modificadas. E sem que ele percebesse, uma delas acabou entrando em sua mala. Retornando à casa, Aaron receberia a visita de seu sobrinho Miles Morales, que acabava de voltar do seu primeiro dia em sua nova escola, quando acabou sendo picado pela aranha radioativa. Agonizando de dor, Miles acabou desmaiando, e no futuro, descobriria que agora ele possuía as mesmas habilidades do Homem-Aranha. Relutante em utilizar-se os novos poderes para se tornar um herói, Miles logo teve que aprender que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, quando Peter Parker acabou falecendo em uma luta contra o Duende Verde. Com a morte de Parker, Miles decidiu que a cidade precisava de um novo escalador de paredes. E assim, ele decidiu se tornar o novo Homem-Aranha. Enquanto isso, o Gatuno foi até a localização do escorpião com o item roubado, quando acabou sendo ameaçado de morte. Utilizando seus aparelhos de choque, o Gatuno conseguiu derrotar todos os capangas do escorpião, e fugiu do local com o objeto da Oscorp. Mas o que ele não poderia imaginar, é que na saída do local ele seria enquadrado pela polícia, indo parar direto na cadeia. Na prisão, Aaron descobriu que Nova York agora tinha um novo Homem-Aranha, e destinado a descobrir mais sobre o herói, ele foge da cadeia, e vai direto para o esconderijo do vilão Finkerer, um genial cientista que desenvolvia trajes para supervilões. Interrogando sobre quem seria o novo herói, o Gatuno descobre como Peter Parker se tornou o Homem-Aranha, descobrindo que tudo aconteceu após uma mordida de uma aranha geneticamente modificada da Oscorp. Ligando os pontos, o Gatuno percebeu que na verdade o Homem-Aranha era seu sobrinho Miles, adquirindo os poderes após a picada da aranha. Pensando em protegê-lo, o vilão decidiu matar o Finkerer, e assim, passou a utilizar o esconderijo do vilão como sua base secreta, roubando um par de braceletes que emitiam uma descarga de energia. No dia seguinte, Erron decidiu revelar a Miles que ele sabia que seu sobrinho era o novo escalador de paredes, e o jovem acabou admitindo. Retornando ao seu esconderijo, o Gatuno acabou caindo em uma rodilha do escorpião. Lutando contra diversos capangas, o vilão utilizou seus braceletes para tentar nocauteá-los, e roubando a roupa do Abutre, conseguiu fugir do local. Desesperado, Erron pediu ajuda para seu sobrinho Miles Morales, o Homem-Aranha, se oferecendo para treiná-lo caso ele aceitasse ajudá-lo a derrotar o escorpião. O novo escalador de paredes nega ajudar, e assim, o nosso vilão o ameaça, dizendo que contaria sobre ele ser o Homem-Aranha para os seus pais. Manipulado, Miles invade com seu tio o esconderijo do escorpião, e juntos, conseguiram derrotá-lo, com o Homem-Aranha levando o criminoso para a cadeia. Mas logo após concluir a missão, Miles foi ameaçado novamente pelo Gatuno, e destinado a não o ajudar mais em seus problemas, ele se nega. Furioso, o Gatuno ataca o novo Homem-Aranha, começando uma intensa luta. Durante o combate, Miles acidentalmente utilizou sua habilidade Venom Blast, e acabou fazendo com que o brasilete do vilão explodisse. Com a destruição, o Gatuno acabou falecendo, e isso gerou sérias consequências em Miles. Porém, com o fim do universo Ultimate na série Ultimate End, Miles Morales e o Gatuno renasceriam no universo 616, o universo regular da Marvel, como se nada tivesse acontecido. Retornando às suas atividades como supervilão, o Gatuno comprou no Mercado Negro o novo traje, e se tornou o Aranha de Ferro, um perigoso supervilão. Voltando ao mundo do crime, o vilão acabou reunindo outros vilões, e criou um novo cesteto sinistro, destinado a enrubar o Aeroporto Aviões da S.H.I.E.L.D. Aparecendo em diversas mídias, Aaron Davis, o Gatuno, que está presente no filme Homem-Aranha, de volta ao lar, Não, 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 desenrola isso aqui. Dois horas, você merece. Eu comprei sorvete, irmão. Você merece, é bandido. Tchau, bandido. E na animação Homem-Aranha, dentro do Aranha Versa. Não deixa de conferir a nossa origem de Miles Morales, ou assista o nosso vídeo da origem do supervilão escorpião. Para mais origens, se inscreve em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E é isso que é da Flash! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho